Ae, atura ou surta? Ae, só brava, só lançamento, só novidade Aproveita mulher, caralho, Black Friday de putaria hein Pode vir mulher, pode vir mulher, não se aconha não, tá? Não cruza o braço não Ae, fuck do mamé, aquele pick, aquelas coisa menor Vem no pick, sua safada cogitou, vai perder a linha DJ Alemão, vai tacou sem camisinha, naquele pick te pega de jeito Então vem sentar novinha, vai, pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha Vai, pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha Nós de volta boladão, o madão não quer saber Nós entra de madrugada e só sai quando amanhecer Então vem fuder com o banco, vem moleque é perder a linha Então vem fuder com o banco, o zitor vai perder a linha Vai, pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha Vai, 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 dá onde você? Vai, dá onde você? Ai, caralho Qual cidade? Ai, caralho Pode falar, porra Não importa de onde que você é Uma coisa eu falo pra tu Se tu mora na Europa Eu vou te ver teu peru Se tu mora em Brasília Eu te ver teu peru Se tu mora em Cuiabá Eu te ver teu peru Se tu mora em P.H. Eu te ver teu peru Se tu mora em São Paulo Eu te ver teu peru Se tu mora no Rio de Janeiro Eu te ver teu peru Ei, quer saber não Se tu mora na Inglaterra Eu te ver teu peru Se tu mora em Portugal Eu te ver teu peru Se tu mora na Bahia Não quero saber de nada, caralho Eu te ver teu peru 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 Piscar sério Piscar sério Piscar sério Se tu mora em Brasília Eu te ver teu peru Se tu mora em Cuiabá Eu te ver teu peru Se tu mora em P.H. Eu te ver teu peru Se tu mora no Rio de Janeiro Eu te ver teu peru Ei, quer saber não Quer saber não Se tu mora na Inglaterra Eu te ver teu peru Se tu mora em Portugal Eu te ver teu peru Se tu mora na Bahia Não quero saber de nada, caralho Eu te ver teu peru 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 Tchau, tchau.